Oi gente, tudo bom? Aqui é o Alex pra mais um vídeo de perfumes usados da semana. E essa segunda semana, segunda ou terceira? Acho que é segunda semana? Não sei. Vou ficar devendo pra vocês, porque minha cabeça não tá funcionando muito bem, mas de mais uma semana aqui de agosto. É o agosto que tá passando rápido, graças ao bom Senhor Jesus, que é um mês que parece que nunca tem fim. E a graça a Deus tá passando esse ano, né? Tá compensando o que julho foi, porque julho foi um mês que não passou rápido. E hoje eu vou trazer alguns dos perfumes que eu... Alguns não, vou trazer todos os perfumes que eu usei durante toda essa semana. Vou começar falando dos decantes e amostras e depois vou falar dos perfumes em si, porque eu testei muita coisa essa semana pra poder trazer pro canal. E também usei alguns perfumes nos dias que eu realmente saí efetivamente de casa, assim, trabalhei fora. Agora, eu vou falar primeiro que essa semana eu usei um perfume, uma amostra, né? Um decan. Esse aqui eu já diria que é um decan. De um perfume que me surpreendeu, porque eu não conhecia ele de fato. E eu gostei muito de conhecê-lo, que foi o Arbo, da O Boticário. Esse perfume, ele tem uma pegada verde, sim. Mas ele tem algo, assim, muito aromático, muito gostoso. Ele é um perfume que tem cheiro, assim, comum de perfume masculino. Mas é um perfume confortável, é um perfume, assim, não é nada demais, assim, de maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, ele é, assim, muito bom, muito gostoso e muito interessante. Eu acho que essa mistura de notas cítricas com notas verdes, que é o Boticário, traz nesse perfume, né? Levemente aromático, traz uma sensação de equilíbrio muito boa pro perfume. O que me faz crer que é um perfume, apesar de muito comum, é um perfume muito agradável. Então, o Arbo foi um dos perfumes que eu escolhi pra usar essa semana. Outro perfume que também, esse foi uma grata surpresa, porque eu já conheci o cheiro dele. Mas eu acabei gostando mais, utilizando ele na minha pele. Que foi o 300km Max Turbo Davon, nesse decante também. É um perfume, gente, que, assim, ele tem um toque assabonetado. Ele é um perfume assabonetado. Ele é um perfume, vou até borrifar, esse aqui eu vou borrifar na minha pele, porque eu gosto dele. Ele é um perfume cítrico, aromático, mas ao mesmo tempo ele tem um toque assabonetado. Um toque de banho, sabe? Banho tomado, assim. É um perfume ótimo pra usar depois de tomar um banho, pra trabalhar, sabe? É um perfume bem fresco. Essa linha é 300km. Tem perfumes muito, muito fresquinhos, muito agradáveis e leves. E eu usei esse perfume, gente, e por incrível que pareça, ele ficou muito tempo na minha pele. Ele durou muito na minha pele. Assim, mais do que o Arbo, inclusive. E eu me surpreendi, porque é um perfume que custa muito barato. Às vezes você acha ele por, sei lá, 25, 26 reais no catálogo. Eu contei o cadastro na Avon, eu pago bem baratinho esse perfume. E é um perfume, assim, que é super leve, super tranquilo. E, sabe, me trouxe essa sensação de que eu estava cheirando a banho tomado, sabe? Realmente, eu acabei de tomar banho pra ser um perfume. Esse perfume me deu essa sensação de banho, essa sensação de conforto, sabe? Eu gosto muito desse cheiro. Já gostava por conhecê-lo, mas tenho gostado mais de usar. E com certeza essa amostra vai acabar rapidinho, né? Esse decante de 4ml vai acabar rapidinho, porque eu vou usar ele mais vezes, né? Talvez não nesse período de frio, porque eu acabei usando todos os dias que eu achei que ia fazer calor, mas acabava não fazendo tanto calor e dava com os... Acabava com os pés pelas mãos, mas não me arrependo de ter usado, não. Gostei de usar muito esse perfume, essa amostra desse desodorante Colony. Um desodorante Colony de muita qualidade. Me surpreendi com a fixação desse perfume, que durou mais de 6 horas. E por fim, um perfume que, assim, ele também é uma amostrinha, esse aqui, mas eu já usei essa amostra umas 4, 5 vezes, que é do Bulgari Omnia Coral, que é esse aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês mais de perto, se ele focar na amostra. Mas não vai focar não, porque é celular. Esse vídeo aqui eu gravo com celular. Essa amostrinha. A minha já dá pra mais uma vez só. Dá pra ver que só dá pra mais uma vez, que ele tem aqui bem pouquinho. E, assim, esse aqui foi um que eu tirei pra secar das minhas amostras, mas antes vai sair resenha aqui no canal. Eu vou gravar a resenha dele, falando sobre o que eu acho, né? Eu testei umas 5, 4, 5 vezes já esse perfume, eu já tenho uma opinião formada sobre ele. Eu só trago resenha de amostra quando eu consigo realmente tirar da amostra um resultado que dê pra eu fazer uma resenha, tá, gente? Eu não sou muito a favor de resenha de amostra, mas hoje em dia eu já vejo um pouco diferente do que eu vi um tempo atrás. Mas eu falei, vou tentar fazer, porque não dá pra comprar perfume toda hora pra resenhar no canal. Não sou rico, milionário. Não vou ficar comprando, juro pra vocês, não vou ficar comprando perfume só pra resenhar. Posso comprar essas amostras pra fazer resenha, porque é mais barato. E se eu conseguir testar e trazer um resultado pra vocês, eu vou trazer. Como esse aqui eu consegui, assim como alguns outros que eu também usei, né? Eu não trouxe, acabei não trouxe trazendo semana passada, porque acabei guardando e não consegui tirar. Mas esse aqui hoje eu trouxe. Eu acho justo mostrar pra vocês também as amostras que eu tô usando, porque esse perfume aqui é muito gostoso, gente. Muito mesmo. E ele me surpreendeu, porque eu sempre achei que ele tinha uma fixação mediana aí de umas seis, sete horas. Só que na roupa, na blusa que eu usei no dia, este perfume grudou. Hoje eu coloquei ela de novo e eu tava sentindo mais esse perfume do que o perfume que eu passei. Juro por Deus pra vocês que esse perfume fixou muito e com certeza é um perfume que eu vou guardar o nome dele, porque uma hora eu vou comprar. Ele custa barato, ele não é caro e é um perfume gostoso pro verão. Mas eu sou da opinião de que eu só compro um perfume de verão no inverno se este perfume tiver um preço acessível, né? Se ele tiver uma promoção. Se eu achar ele na promoção durante o inverno, eu vou comprar. Mas se não, eu vou esperar dar o verão e aí eu compro no preço dele mesmo. Porque esse aqui é muito gostoso, gente. Pensa num perfume leve, é um frutal aquático, assim, muito, muito, ai, leve, sabe? Um frutal aquático leve. Não é um perfume pesado, sabe? Mas mesmo assim ele projeta bem e tem uma boa fixação. Então eu gostei muito de usar o Omnia Coral, esse da embalagenzinha vermelha. E, gente, essas amostrinhas, eu acho barato. Você paga cinco reais em um ml. Ela vem com um pumpzinho bom, ela não vai estragar. Você dura dois, três anos, você pode ir amadurecendo essa ideia de comprar um perfume, né? Eu ouvi a Jacsante falando que acha que estraga rápido e eu discordo dela. Eu acho que essas amostras, elas são tão bem vedadas que muito dificilmente isso aqui vai estragar, né? Óbvio que vai estragar no tempo de um perfume, mas não acho que vai estragar. E, gente, isso aqui vale muito a pena. Eu acho que dá pra testar umas duas, três, quatro, cinco vezes até, dependendo de quanto você usa. Eu, como faço testes pra vocês mais realistas, eu não uso tantas borrifadas, porque eu gosto de usar o número de borrifadas que eu sei que uma pessoa comum vai usar. Não vou fazer um... tomar um banho de amostra, usar uma única vez e... né? Não, eu gosto de usar o número de borrifadas que eu uso, né? Que eu uso também, pensando também no que seria uma pessoa normal utilizando. E, como é um perfume importado, eu tenho que levar em consideração que ele tem que ter uma performance boa, porque ele é um perfume caro, né? Esse aqui nem tanto, mas tem outros aí que não dá pra ficar tomando banho só pra ele fixar. Não. Eu gosto de ser realista. Só falando isso pra vocês, porque tem gente que, ah, eu não gosto de resenha de amostra. Eu também não sou muito chegado, gente. Vou ser sincero. Se você não gosta, procure uma outra resenha, talvez pra complementar o que eu tô falando. Mas eu gosto de trazer as minhas impressões pra vocês, porque não é bem uma resenha. Minhas impressões do que eu acho do perfume. Eu acho que uma quantidade que vem mais ou menos até aqui, né? Dá pra você saber mais ou menos o que o perfume tem pra oferecer. E eu usei esse aqui, eu gosto muito desse perfume. Bom, eu usei também muito essa semana um body splash. Eu usei um único body splash, que foi esse aqui, que tá nesse borrifador. Mas é o Pretty Blue da Avon, que eu passei pra cá, porque eu já mostrei pra vocês que o meu é de litrão. Então a gente passa pra esse borrifador aqui, que tem... Isso aqui que tem um borrifadorzinho. E eu comprei esse aqui justamente porque ele solta um jato enorme, gente. De... O bicho me picou, gente. Tô com uma coceira. Perdão. E esse perfume, ele acaba... Ele acabou... Eu gosto de usar ele assim, tipo, de borrifada, sabe? De você apertar mesmo com vontade. Fazer tch, 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 tch. Então esse aqui, ele corresponde bem ao meu gosto, sabe? De utilização mesmo, sabe? É... Gosto de passar com vontade, sabe? Não gosto de miséria, não. Gosto de bastante borrifado. E esse aqui corresponde bem, que ele é um jato bem forte. Aqui não dá pra eu fazer aqui. Se eu fizer aqui, vai cair uma chuva nos meus eletrônicos que estão aqui do lado. E eu no celular e no softbox também. Então... Mas vocês já tão vendo, né? Que é isso aqui, né? Maravilhoso, gente. Aquele cheirinho com reconfortante. Gosto de passar pra dormir, tomo um banho, passo aqui e seja feliz. Bom, agora eu vou falar dos dois únicos perfumes de fato que eu usei essa semana. Vou começar falando do que eu usei na terça-feira. Achando que ia fazer um mega calor, porque na segunda tinha feito. A Arbo Ocean, da Al Boticário. Esse perfume que tem cheiro... Gente, sem brincadeira, esse perfume aqui tem cheiro de Sprite. Sério, ele tem muito cheiro de Sprite. Eu adoro. Pra mim é o melhor da linha. Eu gosto muito. Eu não conheci o Arbo tradicional. Mas eu provei esse aqui por causa do frasco, que eu acho lindo. E ele, além de ter um frasco lindo, ele tem uma fragrância maravilhosa. Aquele perfume fresco, leve. E sabe, assim, perfume pra dias de dor de cabeça. E ele tem um cheirinho de Sprite, gente. Ele tem cheiro de Sprite, ele tem cheiro de soda da Antártica. Ele tem cheiro de dólar e limão. Ele tem esse cheiro, essa vibe. Pra mim, ele não... E não chega a ser cheiro sintético, não. É um cheiro bem gostoso, né? Mas é um cheiro... É um cheiro sintético, porque ele tem cheiro de soda. Mas não é um cheiro que chega a ser, tipo, ardido, sabe? É um cheiro gostoso. Eu acho que esse perfume é muito bom. Ele só não tem uma fixação maravilhosa. Mas até que ele durou, viu, no frio. Eu não vou falar que ele não durou, não. Porque ele durou bem no frio. Durou, tipo, umas seis horas. Legal. Assim, eu gosto muito do cheiro. Eu compraria de novo só pelo cheiro. Mas eu acho que acabou de cara, não sei. Acho que tirou ele de linha, não sei. Tem que ver. Bom, e por último, este outro aqui também, que não fica tão bem. Mas que é um perfume bom. Dando um pouquinho mais de borrifadas, dá pra levar. Que é o Platinum da Fitoderm. Que, gente... É uma delícia. Um perfume docinho. Tava frio. Usei hoje. Pra trabalhar. Ele... Né? Como eu disse. O... O Burger acabou tendo melhor desempenho na minha blusa do que a projeção dele. Mas eu também sentia ele bem presente. É que o outro... Eu acho ele... Sei lá. Ele tem um frutal tão docinho que ele acaba se sobressaindo. Mas esse aqui também é muito gostoso. Ele me deixa aconchegado. Eu adoro esse cheiro, gente. Ele é muito gostoso. É um perfume que vale, sim, a pena. É um perfume que vale a pena, sim, ser utilizado. Porque ele acaba não tendo tanta potência. Mas ele tem, sim, um cheirinho gostoso, agradável. E que casa bem com frio. Eu acho que no calor ele vai incomodar um pouco. Se bem que hoje fez calor e não me incomodou. Mas não chegou a fazer um calorão, sabe? Não chegou a fazer aquele... Nossa! Que calor! Não, ele fez calor, sim. Mas deu pra usar esse perfume. Ele é um perfume, como eu disse, confortável, aconchegante, bem gostoso. E é daqueles que não vai sair mais da minha coleção. Muito provável que esse aqui acabe. E eu compre outro. Porque, gente, ele custa 40 reais esse perfume. 40 reais. 42, 40, sei lá. E acaba que ele... Isso que tá fazendo na câmera, gente, é reflexo dele, viu? Ele que tá dando esse... Esse extremelique na... Na câmera, na luz. Mas, gente, eu amo esse perfume. Amo esse perfume demais. Amo muito esse perfume. Me apaixonei pelo cheiro. Só como eu disse, é um perfume leve. Ele projeta bem durante os 30 primeiros minutos, a primeira uma hora. Mas depois ele fica mais leve, mais comportado, mais... Mais intimista até. É um perfume que tem cheirinho de perfume de balada. Mas é daqueles que você vai conseguir usar no dia a dia. Porque ele é fácil de usar. Ele é um perfume facilimo de usar. Ele vai na linha, sim, do... Pra quem quer saber, ele vai, sim, na linha do... 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 Vodka Man. Só que eu acho que o Vodka Man tem mais fixação e projeção que ele. É um perfume que, se você exagerar, ele vai ficar muito forte em você. Somente porque tem pimenta, porque tem um lado doce, tem rum, tem vodka. É um perfume que é doce, que tem bebidas doces. Na verdade, eu não sei se é rum ou se é vodka. Eu não lembro agora. Eu não sei direito. Acho que é rum. É um rum, sim. Mas esse perfume é muito gostoso também. Ele vai nessa linha também de perfumes docinhos. Perfumes doces masculinos. E eu adoro esse perfume, gente. Acho que vale a pena o investimento. Não é um perfume que tem uma fixação e projeção enorme. Mas por R$42,00 é aquele perfume que dá pra usar pra trabalhar no verão. No verão, não, perdão. No inverno, no outono. E se não tiver tão calor, dá pra usar até nas noites de verão também. Se vocês gostarem de um cheirinho doce, mas suave. Bom, gente. Esses foram os perfumes que eu utilizei durante essa semana. Se gostou, deixa um like, se inscreve. Compartilha o vídeo com seus amigos nas redes sociais. E não deixa de me seguir no Instagram. E nem de ativar o sininho aqui no YouTube pra receber todas as notificações de vídeos. Tá bom, gente? Um beijo e tchau.